Música Olá telespectadores, bem-vindos ao programa Mundo Atentão. Nessem bem-vindo ao programa de hoje, a gente oferece informações importantes do mundo que acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. A Rússia ou Estados Unidos concorda com a extensão do Pacto de Arma Nuclear. Câmara, Alto, Parlamento, Rússia, no Conselho de Federação, na quarta-feira, na Halaona, votação onde ratifica a extensão do Tratado de Controlo de Arma Nuclear que a Niu Start onde preserva o pacto entre Rússia e os Estados Unidos. Colégio, Parlamento, Moloch, Votação, Vice-Ministro do Negócio Estrangeiro de Rússia, Sérgio Ryabloch, clarifica a extensão do Tratado de Controlo de Arma Nuclear. Associação do Acordo de Controlo de Arma Nuclear A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL DADOS OFICIALS DADOS OFICIALS DADOS OFICIALS DURANTE SEMANA IDA ROBALU NA CIDADE NO BRASIL A 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 CONSULTATI ASIA AFism A CIDADE NO BRASIL PARPEAR ST encore I ti PATIADE NO BRASIL Mpas semua COVID jatuh A. CIDADE NO BRASIL BIM dados allons Aī 5 BOOGAM Seja que 95% por 156% é quase 80%, e isso já está em um ponto de alerta de atos de 80%. E isso já está em um ponto de alerta de atos de 120%. Dr. Martino Robinson, alerta-moscada, que se evite propagação de virus, sejam os públicos e cumprir os protocolos de saúde, e em fase 5, mantém distanciamento social no uso de máscara. Seja que usamos protocolos de saúde, que antes eu disse, que sejam os cuidados, que sejam os cuidados, e depois usamos máscara, que sejam os cuidados, nós podemos impedir que sejam as mudanças de novo. É isso que eu acho que é o mais importante, e talvez o mais difícil, porque todo mundo tem uma percepção diferente e comportamento diferente com a situação diferente. É isso que eu acho que em 27 anos, nos habitantes de Bogor preocupa que aumenta o caso de visão, que sejam os cuidados, que sejam os cuidados e consideram que o caso de acontecer, também é consente de visão público. Sejam os cuidados, e sejam os cuidados, e sejam os cuidados, e sejam os cuidados, e talvez não sejam os cuidados, O governo da Indonésia que realizou uma campanha de vacinação massal não aperta a restrição do movimento, mas regra a doença moderada que não se tornou. O aumento do número de infecções foi a pressão para o serviço de saúde. O hospital Balung receita 5 pacientes com a Covid-19, mas não faltam o suficiente para a falta de ventilador. Com certeza que a nível mundial, o coronavírus infecta Bale decreta uso obrigatório máscara, também caso a infecção do coronavírus e a Indonésia continua a aumentar. O governo da província Bale continua a impõe o uso de máscara e a fato em público relacionado ao caso de infecção da Covid-19 e a Indonésia e o uso obrigatório de máscara. Além do uso obrigatório de máscara, o governo e a ilha nemo se estabeleceu no protocolo de saúde. A do garante cidadão se cumpre a regra se iranê. Polícia local, a patrulha e o rodipassa revista, a habitante se iranê e o movimento no mos, a socialização com o protocolo de saúde pública e a ponto controlo se iranê localiza e a dempassar no mos e a fato em ser selo. E a quarta-feira, o presidente da Indonésia, Zokoidoro, sim a falização vacina 12 da rua que desenvolve a Rússia e a empresa farmacêutica Sinovacina. E a quinta-feira, o ministro da Saúde Budi Gunadi Sadik in Hateten, a Indonésia relata a falha infecção de fome que é muito que é um rússia no resino todo o sieno no resino. A carta continua se iranê. A cidade não é atingir o lixo da pandemia e não é contabilidade a uma vaca de infecção de rússia no resino. Não temos total cama hospitalar e a cidade não é muito que é um rússia no resino. Mas é só ira de 8% do ponto lima, mas é disponível para pacientes de fome no ventilador mosquado. A infecção continua aumenta. Foi em semana que a Indonésia lançou na campanha de imunização vacina para habitantes de dois terços, e a campanha de vacinação é o presidente Zokoidoro, que é uma da Huluk, que é uma inserção de vacina Coronavac. Além do membro do governo, o grupo não é considerado prioritário, que a campanha de vacinação é uma profissional de saúde, militar, polícia, professores no grupo, o risco e o cirselo. Total caso de infecção na Indonésia, Zokoidoro, se movem a ingesão vacina 12 da RUAC, que desenvolve a empresa farmacêutica Sinovac China. Figuras que remarquem a presença e a ingesão da RUAC na Makanessã, presidente da Associação Médica Indonésia, Dan Fakir, comandante Força Armada, Harit Chajanto, comandante Polícia, general Idam Aziz, no artista Rafi Ahmad. Tira informação que se força a tarefa COVID-19 em Indonésia, e a ingesão da RUAC, a introduz vacina com ingredientes para o sistema imunológico. Doses da RUAC, a nessa resposta imune inicial, na vacina 12 da RUAC, a força a resposta imunológica. Ministro da Saúde em Indonésia, Budi Gunadi Sadikin, número que se é uma cirana be infetada com a COVID-19, ultrapassou na Tócona da Ressin. Governante, alerta que ataca, hospital Sira, e a região que se atingiram a pandemia, quase que o paciente foi. E a quinta-feira, a indonesia relata a falha infecção foi a motocriz sanorxintholus sianoloresintholus. O número foi, total caso de infecção, a motocitoconida rihunruanoloresintholus atosrua sianoloresintholus no sirene bemate a motocriz rihunruanoloresintholus atosrua limanoloresinlima. Número, considera a boa atliu a Sudeste Asiático. Infeção, continuamente, já foi em semana hiragliubá, a Indonésia lança uma campanha imunização vacina para a habitante dois terços ou se total habitante toco natosrua rihunruanoloresintholus. E a campanha vacinação é presidente Joko Idodo Makemada Huluk nebe sim imunização vacina coronavac. Além de membro-governo, o grupo nebe considera prioritar a campanha vacinação nemak profissional de saúde, militar, polícia, professor no grupo risco ciracelo. A Autoridade de Saúde indese até nação precisa administrar 12 vacinas se toco natosrua nuloresintholus. Mas veja durante a distribuição vacina para a província de Sira, 12 vacinas por cento nuloresintholus mas estragadet, tamba falta de transporte na infraestrutura e a zona bala o limitado. E a Indonésia, Jakarta continua saia nessa cidade nebe atingida de uma pandemia. Nebe contabilizou na caso de infecção rihunatosrua limanuloresintholus no mat e rihunhatresin. Nunemos total cama hospitalar e a cidade neha moto crihun aloresin, mas veja só ir a 10% o alo ponto lima marco disponível para o paciente fome no ventilador mas quase ir a ir. Serviço de saúde de Portugal e a pressão tamba taça e a infecção aumenta. A ambulância de Sira e Portugal continua atula pacientes COVID-19 barrala tratamento e hospital Hanessan e hospital Santa Maria Lisboa. O aumento caso infetado COVID-19 e o serviço de saúde e a pressão tamba a ir na fata e acumula pacientes de Sira. Ministério de Saúde de Portugal até na exigência o serviço de presidência continua aumenta tamba e coloca a pressão bot para a capacidade de hospital e responde a situação tamba a ir na fata e pacientes de Sira. O Ministério de Saúde de Portugal até tem Serviço Nacional de Saúde e a terapia intensiva atos COVID-19 e o total de unidade atos rua. Dados a terça feira a ir atos cata que agora darão em atos hito e nul res en ritmo calo ela tratamento e a unidade de terapia intensiva. E a segunda feira o governo Portugal anuncia que a semana oi bombeiros polícia no em sira nebe rotina lima nulo baleta nebe iam moras preexistente se simul vacina COVID-19 rodea acelera campanha de vacinação. E a terça feira Portugal relata falha número mortal na infecção de rir 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 COVID-19 atinze on a record de fom. Primeiro ministro portugal António Costa ministra saúde Marta Temido no presidente Marcelo Rebello de Sousa al visita para os forzas armadas e Lisboa para atendimento para pacientes que sofre COVID-19 Unidade Saúde Militar e Lisboa no Porto al intervenção para a situação para todo um hospital público para atendimento para pacientes COVID-19 ato responde para a situação no hospital Forças Armadas e Lisboa transforma a cafetária rua para sala enfermeira no aumento da capacidade onde enfrenta aumento número paciente COVID-19 O hospital das Forças Armadas quer neste polo de Lisboa quer no polo do Porto tem conseguido transformar como estamos aqui a ver para disponibilizar ao país um número significativo de camas quer da enfermaria geral quer de cuidados integrados Governo Portugal e a plano a transferir paciente COVID-19 e balo para estrangeiro também número mortal atingem recorde no principal hospital de Lisboa em Estalafale Congelador Extra Rodihalot Matiisin Autorquia local e a Torres Pedras Conselho BESIC Lisboa resiste surto coronavírus significativo Liliu e uma saúde Sira também obriga o Ministério Negócio Estrangeiro precisa Rússio para a Comunidade Internacional Mas é Presidente Marcelo Rebeiro de Sousa Teten a necessária atorralo alarma de Rússio para a Comunidade Internacional Mas acrescenta de Catac na São Amigos Ira se a disponibilidade a Tutul Portugal Dos de de Recurso Mecanismos disponível Rússio inclui Quadro Internacional Rússio garante atendimento dia para pacientes Sira Mas governante alerta Catac localização Portugal e extremo oeste Lisboa dificulta transferência pacientes para fatos em CELUC Lima Total caso infecção Covid-19 Portugal Itália se processa Pfizer tamba atraso fornecimento vacina contra Covid-19 Ministro Interior Francisco Buquia Tétan Governo Itália se apresenta a ação judicial a sua empresa farmacêutica tamba falta fornecimento vacina rodea feita para program imunização nacional Ministro Interior afirma caso aconteça a região san lor sin itália falha realiza program vacinação causa rússia atraso entrega imunizante e a região balu médicos alerta que vacina disponível para program imunização relado por cento nulo tamba rússia farmacêutica ato apresenta razão com a falha e a fornecimento nè molo que a empresa farmacêutica fajar informa na catac se a redução na entrega imunizante nè itália ba por cento rússia tam e a interrupção ne causa rússia reformulação e a fábrica refere farmacêutica nè atetan processo entrega imunizante se a realiza fala e a lor nulo rússia lima pulang né mas a república san rússia media local atetan atraso causa déficit dos rússia nulo rússia lima e a europa itália maquinação ne bea feita de covid-19 to herdados universidade hopkins estados unidos atetan vírus ne hamate on italiano rihum walnul rússia tolo no infetado tocom rússia o MS rússia assina acordo aquisição vacina tocom rússia diretor geral organização mundial saudi tedros adanon gabresos anuncio catac plataforma distribuição vacina contra covid-19 ne beconhecido rocovax assina uma acordo empresa farmacêutica Pfizer BioNTech que garante aquisição vacina tocom rússia e a conferência imprensa virtual nebe realiza e a genebra teatro sem catac e a trimestre da huluk dinanê vacina AstraZeneca Oxford tocom at sida limanulo se disponível para distribuição nebe lidera o COVAX COVAX uma plataforma nebe lidera o OMS que garante fornecimento distribuição vacina reforma equitativa na são roto contra COVID-19 diretor executivo farmacêutica Pfizer Albert Borla nebe participamos na conferência imprensa nebe empresa compromete se faz vacina nebe na nação sida nebe menos desenvolvida no nebo diretor executivo gafi que aliança vacina set berkley at expectativa que se plataforma nebe onça a distribuir vacina tocom rua robalo e atina nebe protege população mundial por cento ranul resenito regulador médico australia aprova vacina covid-19 russi pfizer biotech para uso formal administração produto terapêutica australia aprova vacina contra covid-19 nebe desenvolve russi farmacêutica phizer biotech rode for injeção ba australian sida rahu russi tina san luresi ne baletem primeiro ministro scott morrison hattetan australia makna sonda huluk nebe for aprovação formal ba vacina ne compara ronassau seluk nebe for aprovação ba uso emergencial just earlier today the therapeutic goods administration professor skerit o hene professor skerit hus administração produto terapêutica for a tene kata aprova ona vacina pfizer biotech russi nansan luresinin baletem e australia ha observo kata idane laus ba aprovação emergência nebe hal ona hus y jurist sida seluk imundo ne aprovação formal base ba process ordinário sira russi tizi i itam nação da huluk russi nansan sira nip liona process a brasil te not totalmente australia russi garante aprovação ba vacina ne ministro saúde australia greg hant ha deten programa vacina se for huluk ba grupo prioritário sira ro doses rio com anulo cada semana comunicado se governo australia ha teten programa inoculação se ralo ro e a brasil profissional saúde no comunidade indígena simo injeção vacina covid-19 governo federal rio de janeiro ha lança campanha injeção vacina ba profissional saúde sira e hospital ronaldo gazola inoculação foliu prioridade ba pessoal sira nebe atende paciente covid-19 muito contente porque a expectativa era muito grande com relação a essa vacina pela luta que nós tivemos até agora dentro do hospital e manuseio e luta e atendimento e assistência aos pacientes com covid-19 e foi uma guerra que nós agora estamos vendo como somos vencedores e a fata enganessa coordenadora programa vacina rio de janeiro na dia greve até den sira e plano atua injeção vacina para pessoal saúde rio atu sida nbe agora do dão momento de 100 mil vacinados na linha de frente e progressivamente gradativamente à medida que as remessas de vacina forem chegando nós vamos avançar nos próximos dias a de janeiro estado brasil sira selic mos realiza program vacinação para a comunidade indígena e lula sira nbe hela floresta amazônica militar brasil a equipe médica no vacina coronavac do estoconida rode for inoculação para comunidade indígena tabatinha amazônia rode contra coronavírus aldeia localiza a ilara basic fronteira entre brasil peru colombia isabel reticunha tinanen nul resengualu nbe saia nes anfeito indígena da huluk nbe simu injeção natetan vacina importante vacina rode prevene contágio tamba comunidade i aldeia rihun grua mag infectado o nab avírus ne no hamate o hemato nul ruxing hito i brasil comunidade indígena rihun atus alu mag sofre gravemente pa pandemian tamba rila i are isolada distância pa posto saúdi doc no atubacimo assistência médica precisa ralove a robero relatório russi organização tribal guarra chuva ap i b ateden coronavírus ne hamate na indígena atus sirene no infeto on abah em mali rihun atun lures sinen antropólogo alerta kata comunidade indígena sirene vulnerável ba infecção tamba modo vida comunitária no leia distanciamento social número vítima mortal coronavírus reino unido leone rihun atus sirene tiradados nebe publika si goberno britannico iha seman aneh ateden iha inisi pandemiatu agora emasira nebe mate tamba covid 19 leone rihun atus sirene rin 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 diretor médica direção geral saudi público reino unido informa lixo comunicado iha cata xer lamenta o número mortal ne tamba marca historia negra bana saun ne iha nebe maioria vítima mortal sirene mesak membro familia no amigo e segunda feira reino unido resiste vítima mortal fone atus lima sirene ure rin 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 O Reino Unido considera a nesta nação o número mortal do Brasil, do mundo e do mundo, Estados Unidos, Índia, Brasil e do México. A gente se vê em uma situação de infecção com a Covid-19. Nova Zelândia relata a transmissão comunitária da HULUC. No fim de semana, o ministro de resposta à Covid-19, Cris Haibkens, nação, confirma a falha caso a Covid-19 da HULUC e a comunidade. Positivo, não é feito isso na Alemanha Loura Senen, não é feito em fila dos estrangeiros, e a final de dezembro é o TINAN-COTO. O governante explica que é feito na testa positiva da variante do coronavírus da HULUC em África Sul, que foi em termina de quarentena obrigatória na semana-rua, mas que é feito na testa da rua, não é resultado negativo. Então, agora, Nova Zelândia, se deu a relata a falha caso a infecção da HULUC e a comunidade, mas o ministro de resposta à Covid-19, a infecção da HULUC e a infecção da HULUC e a instalação quarentena. Caso nê agora, o estado confirmado. Nê caso provável, orsei que nê. Nô agora, saia nessa caso confirmado. Ita hoto até, né, lã encabem, honi a cabaleraíru negativo. Nê makaude escreve e redder, né. Nê desenvolvimento, né bencorazado, tebes. Ita môs bela confirmacata, que tipo infecção, né, mais hus, e variante África Sul, Nô fonte infecção, né, provável, mais hus, e é masira, né, né, é ela e o hotel Pullman. Dala, idatã, né, notícia diá, nê significa, Ita tenhão na fonte infecção, mas ita precisa rar o que tenha cientista no especialista saudisira, né, relaciona a Covid-19, ato identifica o falho e fonte, né. Novo-Zelândia é uma nação desenvolvida e de remundo, né, bê sucesso ao controle da propagação da pandemia. Dura informação, o site do Ministério do Saúde de Novo-Zelândia até, na Sauna, resiste a transmissão comunitária da Roluc, e em novembro, o reenrolação do Orsensia. Marcelo Rebelo de Souza, reeleito da presidente de Portugal. Marcelo Rebelo de Souza, manda na eleição presidencial, né, sem dificuldade. Ia, né, candidatura presidência portuguesa da Roluc, né, ex-líder partido social-democrata, tinan hito no Rolucenrua, né, conhecida, honi a personalidade colorosa, no hábito, haçaí foto selfie, honi a apoiador sira, mandam votos por cento nenulo ponto hito. Ia, né, discurso vitória, presidente centro-direita, né, renova, né, compromisso da portuguesa, nebeha cara que presidente de Nebe respeite ba pluralismo na diferença, presidente de Nebe nunca desiste, e base de justiça social, não afirma cada questão de um nível urgente e o tempo atual de combate à pandemia da Covid-19. Que os portugueses, ao reforçarem o seu voto, querem mais e melhor, querem mais e melhor em proximidade, em convergência, em estabilidade, em construção de pontes, em exigência, em justiça social, e de modo mais urgente, em gestão da pandemia. A principal resposta dada por esta eleição é uma e uma só. Tudo começa no combate à pandemia. Se a pandemia durar mais e for mais profunda, tudo o resto que queremos tanto correrá pior, durará mais, será mais difícil de enfrentar. tenho a exata consciência de que a confiança agora renovada é tudo menos um cheque em branco. Quem recebe o mandato tem de continuar a ser um presidente de todos e de cada um dos portugueses. Um presidente próximo, um presidente que estabilize, um presidente que una, que não seja de uns, os bons contra os outros, os maus. Tuerdares Oficial Atleta, candidata independente Ana Gomes, relaia a posição da rua, com votos por cento sanulurasenrua.cianurasingito. Candidato à extrema-direita André Ventura, o seu partido chega, relaia a posição da tolo, com votos por cento sanulurasenrua.cia. E a posição da RATMA João Ferreira, candidato apoiado, com o seu partido comunista portuguesa, com votos por cento rat.tornulurasenrua. Na turquera, são Marisa Matias, apoiada, com o seu bloco esquerda, com votos por cento tolo.senulurasenlima. Tiago Mayan, com o seu partido iniciativa liberal, com votos por cento tolo.senulurasenrua. O candidato independente, Vitorino Silva, com votos por cento ruas.senulurasenrat. Irlanda prolonga o confinamento da tolo, não impõe quarentena obrigatória. Tua informação na república, com o seu grupo primeiro-ministro Irlanda, Michael Martin, anuncia que a nação se prolonga até o confinamento fase da tolo, não adota quarentena obrigatória para qualquer cidadão, não adota a pandemia com a covid-19. governo irlanda decidir prolongar qualquer restrição atual, não é? loza essencial, bar, restaurante, no escolar outro, se taca provisório. Não émos, vice-primeiro-ministro, Leo Varadkar, até tem, restrição, se é exceção para viajante estrangeiro, durante a hora cito no lugar sem rua, se submetemos para a quarentena e o hotel designado. Levarar car até tem, se renebe a viaja em curta duração, não é preciso visto, nessa África do Sul e a América do Sul, se bando tamo para a Irlanda tolora em Lima full em março. Restrição se aplica mais para o porto no aeroporto e a ilha Irlanda, inclui província britânica Irlanda Norte. Polícia se passa revista e posto controlo desse porto no aeroporto onde cumpre limite quilômetro de Lima para a viaja em Sira e não é essencial. E a França estudante no professor Sira, Halo critica sobre a resposta ao governo da crise Covid-19. E a terça-feira nesse sindicato na organização estudantil em que o professor Sira realiza protesto e a capital Paris na cidade de Nantes onde reclamam ao governo atuadia medida de proteção contra a pandemia e dizem salário no ralo crítica sobre o atendimento ao governo de uma crise e a pandemia coronavírus. A primeira enfermeira Sira é que não bloqueou o dia. A única maneira de funcionar é que a situação é que a medida é que a disseminação do Covid-19 continua espalha. parece público mas que acaso a infecção continua aumenta e a França. Tira aluno no professor Sira que medida se foi impacto na saúde no famoso falo risco infecção na escola e na escola halibura e na barra. Aluno no professor Sira critica o governo e na falta de diretrizes no regra Sira ou insato define o estado aluno campo semane da da leia. Acontece caso Oroan e a Universidade de França no Mosse nação Sira Selu também bloqueou o confinamento do coronavírus no Sira Sul André Tia Uma no Han no Embarac. Cuba resiste falha aumento caso infecção coronavírus E a semana ida e na saúna localiza a ilha caribe relata falha aumento caso infecção fom ramutu com besicato sualo no em limano do resen ratmate E a inicio pandemia com a comunidade internacional foi apreciação da Cuba e o sucesso ao controle do coronavírus E a na 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 número infecção ne que compara a na América Latina Cera CELUC Mas inicio tin ane autoridade de saúde alerta e a possibilidade de na 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 se resista falha caso infecção infelizmente é no número de inicio pandemia caso baraclio e a província Cera e importância significativa em todo o país E Ressor em sede o presidente de Cuba Miguel Diz Canel que cubano se adapta no novo normal pandemia no responsabilidade social e mantém distanciamento social na proteção mutua sempre dizemos que a nova normal exigia responsabilidade institucional ame sempre kule kata novo normal exigir responsabilidade institucional responsabilidade social non responsabilidade individual e a realidade kata buat barac mc acontece idane mc halo ame nha kazu aumenta ho atraso iha prosesamento positivo tarde haketak sirane iha kontaktu covid 19 non suspeito positivo sir persija analisa husi kazu bakazu kodihare saída makak kontece iha kada kazu sirane kus kua aumenta infeção ne governo cuba ordena a escola rototaca provisorio non cancela mas eventu desportivo no cultural rhoditurum ha menos número infeção colombia bandu uvo direita rus brasil tamba preocupa ro variante coronavírus governo colombia se halou restrição ba vós cira russi colombia bar brasil no russi brasil ba colombia durante fulanida o de evita disseminação variante fong coronavírus neve circula iha brasilia além do governo se reforça a segurança no ralo monitorização neha fronteira o brasil vou carrega se continuar a apreensão mas tem que cumprir a medida de segurança de decisão reforçar direita do presidente colombia evandok sabermos que hai informacion que nese momento está se analiza ela la os detus e autoridade brasil mais be russimos na sancelo e dané relaciona o variante fong neve identifico na área brasil nese medida preventiva para periodo provisório loronto nulo se real observação a medida restrição se aplica para voos ir russi colombia para brasil no russi brasil mais colombia e periodo loronto nulo voos passageiros russi colombia para brasil no russi brasil para colombia se suspende anteriormente colombia abandonou voos ir a realização certa circunstância se Reino unido relata na casa infecção covid-19 que se não o vírus no rio no rio no rio no rio no rio unido rio primeiro ministro reino unido boris johnson decide aplicar uma restrição para na rio russi américa central que o variante coronavírus foi no brasil e em quarta feira portugal nos decide suspender voos russi brasil rio rio ministro defesa colombia mate tamba infetado bacov 19 presidente colombia Iván Ducchi lidera desfile militar hodifou homenazen ICUS ministro defesa carlos holmes trusilo neve mate tamba pneumonia viral neve relación covic 19 ministro defesa carlos trusilo infetado bacov coronavirus e inicio fulano zanero no transfere unidade terapia intensiva comunicado se governo colombia ateten ministro defesa nem mate hospital militar bogota rotina nen nul res sencia el tenía sueño de ser gobernante de colombia ni hija meji atu lidera colombia haula ia duvida bania tamba ha capacidad de bot ba idane may be ha comprende katak tia laos lidera de colombia may be atu servi nul ministro de defesa ha ho matan nia sempre na con ho domen cariño ha ho har nia be ciclos ho soldado no policia sira ha ho har ho matan cidadão sira reclama segurança ne be di vacira ita compartilha consello de segurança no sempre i anotação con abac o ensa a tu prens en lacuna no haló di o tan para llenar el vacío para ser lo mejor molo cato no ministro de defesa carlos truzilo saia nessan corredor operação militar no policia rode luta contra narcotráfico grupo armado ilegal mineração ilícita no acto criminoso sira selo e a governação de vanduque carlos truzilo assumir cargo no ministro negocio estrangeiro durante semanas nem se aloc an an advogado político membro asembleia nacional de reforma constitucional colombia e atingir un ato si en resen ida além de atuamos cargo importante sira han de sen ministro interior ministro educação no funcão sire selo tan fórum econômico mundial suba china e estados unidos ato servizio mutuo que resolva problema global presidente fórum econômico mundial borja brenda express en esperanza le intervista homedia china global television network durante dada liane brenda henkatak governo zo biden belasimo solução sirene be oferece russi china nun belas resolve desafio global anessan pandemia covid-19 mudança climática no cooperação multilateral i do hope that in the air to come that how henkatak i retina noin presidente xi jimping nomos presidente zo biden se buka solução dia ou serviço hamutuk tamba ita hot 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 tene se ita kark discute con about covid-19 mudança climática no cooperação ita kark mundo tem que unidade covid-19 i ha fat in hot hot no i han be dead mudança climática la conhece tipo fronteira ita hot hamutuk i har o ida presidente xi jimping kule on a ida ne i davos ryan russi ita precisa serviço hamutuk nomos hamete in cooperação multilateral and also to strengthen the multilateral cooperation i alor ronul resim li ma fulang ne presidente china xi jimping se hal o discurso virtual i davos sui se ne be organiza husi fórum econômico mundial ho pandemio global ne besidau resolvido mundo ha karak atu atene o insa xi jimping bella lidera fali china i hatinan sir to ir may i hatinan hat yuba xi jimping mons participa i a conferenca internacional ne or russu banas sanhoto atu mantém multilateralismo no colaboração maide capacidade kada sanhoto i amundu atu resolve problema global se depende banas an potenciál bo tira li u estados unidos américa ho china ha fuen jo biden simpósino da president de estados unidos na sanhoto hakara kare zigan ter uan atu hadia cooperação bilateral tambah to halor recuperação econômica mundo se depende bai estados unidos ou china on hussu ba comunidade internacional alcança recuperação global no inclusiva durante intervenção li hussu videoconferência virtual ba forum econômico mundial apela ba comunidade internacional atu ha mutu que esforço global inclusiva no equitativa e a discurso virtual ne guter esculhê li con ba questão sira adesan frase lidar climática global divisão geopolítica cibernética no questão sira 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 n ita re idane e a desigualdade entre em a nação ne be afetado li up a pandemia particularmente o afeto sira ne be afetada gravemente o si la conserviço no baracliu bat tratamento ita mosare frazilidade e a crise climática no biodiversidade batruane o caractereistica existencial ne be etan ameaça no saiat liu ita travou na funo contra natureza no destrui ita nho sistema ne suporta vida no natureza fila halo ataque ita re frazilidade e a divisão geopolítica global no continua preocupa banheira e a possibilidade mosso fratura bot guterras repete falha na preocupação com a grande fratura entre estados unidos ou china nebe faja malo tamba diferente moeda dominante regra comercial no financeira internet estratégia geopolítica no militar ex-primeiro ministro portugal neteten objetivos central ono e latina rio 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 ato constrói coligação global ba neutralidade carbon estudo universidade california hateteng alteração climática mudança ba zona udon tropical do resultado estudo investigativo nebe halo hussi engenheiro ambiental cientista no especialista dados nebe pública e revista científica natural climate chain alerta catac alteração climática se muda posição cinturão udon tropical e planeta liuliubanação ciranebe basic e linha ecuador o defo amean sa segurança alimentar estudo nemos halo previsão catac mudança climática se acontece tautina rinrua atosida no se foi impacto ba biodiversidade equipa investigador nebe rola parte estudo nehatete o alteração climática se ramos sud sudeste áfrica madagascar no e tempo anessan américa central se afeta ba periode ba lor naro mais be caso contrário e índia se acontece udambot rode ramos inundação antônio mamalaques no dar autor principal ba estudo nehatete alteração climática ne hal o cinturão udã tropical ca zona convergência intertropical muda ba direção oposta ao setor longitudinal rua nebe cobre quase dois terço planeta ne antônio mamalaques considera process nese foi feito ba disponibilidade vemos no produção alimentar e a mundo toma ternos ternos espectadores dine macron se programa mundo tetum ita sur mal fila fali edição turmai adeus m e e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto